A todos aqueles que nos acompanham nesse evento virtual, eu quero agradecer o convite e ao mesmo tempo, Ana Paula, destacar, que eu também serei breve aqui nas minhas palavras, mas sem deixar de destacar a relevância dessa iniciativa. A iniciativa não apenas oportuna e producente, mas fundamental no sentido de destacar as melhores práticas institucionais adotadas na esfera municipal. Isso é importante porque as instituições dão forma aos incentivos econômicos, no caso, entre outros, incentivos para inovar, incentivos para adotar novas tecnologias. E essa iniciativa, ela ganha particular destaque nos dias atuais, que são dias atípicos e decorrentes de uma crise sem precedentes. Às vezes, eu entendo que o óbvio precisa ser dito e, por isso, acho que é importante registrar que no combate à disseminação da COVID-19 e dos seus efeitos negativos, a conectividade tem se revelado ainda mais fundamental. Acho que as lições que já podem e devem ser aprendidas dessa crise sem precedentes propicia talvez uma conjuntura singular para uma reflexão mais detida sobre a importância e a essencialidade dos serviços e aplicações digitais. Esse fórum aqui e essa iniciativa se colocam no conjunto dessas iniciativas. Acho que soluções digitais têm sido realmente impulsionadas à medida que elas se revelam mais eficazes para endereçar os mais diversos desafios que essa crise nos impõe. Então, o confinamento tem ensinado que custos de transação podem ser diminuídos, ganhos de produtividade podem ser logrados, a partir de uso mais intensivo e inteligente dos mecanismos digitais. Aliás, o próprio Estado tem descoberto meios mais eficazes e eficientes de promover políticas públicas e de amparar os mais vulneráveis. A forma de distribuição e de implementação do CoronaVoucher, mediante o aplicativo da Caixa, em cuja utilização, Ferrari, vale dizer, não é descontada das franquias dos consumidores, é exemplificativo disso. Acho que a inclusão digital passa a ser compreendida não apenas como uma chave econômica, mas, sobretudo, uma chave social como instrumento de cooperação, como instrumento de solidariedade social. E não por acaso, muitos municípios querem entender e implementar soluções relacionadas a diferentes aspectos do conceito de cidades digitais. Porém, acho que essa intenção, muitas vezes, ela está desconectada da compreensão de que a disponibilidade de infraestrutura é um componente essencial para o sucesso de qualquer estratégia digital. Na prática, a conectividade é um elemento que dá liga a uma estratégia digital. Não há conectividade sem infraestrutura de telecomunicações. Portanto, não podem persistir barreiras descabidas à instalação de infraestrutura de telecomunicações necessárias justamente para garantir isso, conectividade digital. Dentre essas barreiras, eu costumo dizer que se destacam a dificuldade de obtenção de licenças municipais para a instalação de torres e de sítios de antenas de telecomunicações. E esses entrados acabam por prejudicar, sobremaneira, a expansão da cobertura e a qualidade dos serviços nessas grandes cidades brasileiras, mesmo nas médias. E por essa razão, Ana Paula, ali no contexto da sua indagação, a Anatel, desde 2019, passou, digamos assim, a sair do gabinete e ir ao encontro de vários gestores municipais, auxiliado na confecção de marcos legais que não obstaculizem a instalação de infraestrutura. São muitos exemplos, Distrito Federal, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Manaus. Tivemos lá em São Paulo também conversando com a Câmara Municipal, muito embora lá já exista um projeto de lei bastante bem delineado. Enfim, foram vários municípios com os quais nós temos feito essa interação institucional. Na semana passada mesmo falava sobre isso com o prefeito de Guarulhos, o prefeito Guti. Isso é importante porque, se nós pensarmos em estágios de conectividade, eu diria que no primeiro estágio foi conectar os domicílios. No final da década de 90, nós tínhamos essa missão com a desestatização do setor e hoje praticamente todos os 68 milhões de residências nós temos com voz fixa. Depois o próximo ciclo foi conectar as pessoas, conectar não apenas 70 milhões de residências, mas praticamente os 210 milhões de habitantes. Mas aqui nós tínhamos um limite e agora vem o novo ciclo que é conectar as coisas. E aí a gente sai de, a gente deixa de falar da ordem de milhões para falar da ordem de bilhões. E, portanto, essa compreensão da importância dessa infraestrutura vai ser cada vez mais relevante para que a gente consiga também lograr êxito nesse terceiro estágio de conectividade que esse sim vai propiciar soluções como cidades digitais, etc. Então, o ritmo e o alcance dessa transformação digital, sobretudo nas sociedades pós-COVID-19, tem uma relação direta com a compreensão dos gestores e das instituições acerca dos incentivos corretos para a expansão da infraestrutura e telecom e, por consequência, da base de conectividade digital que suportará todas essas novas aplicações e soluções. Portanto, dito isso, eu queria, mais importante do que essas palavras, é congratular os prefeitos aqui mencionados e hoje laureados, às prefeituras, por terem essa compreensão da importância de infraestrutura de telecomunicações para garantir conectividade e, com certeza, como consequência, para incluir digitalmente pessoas e, por consequência, incluí-las também socialmente. Eu espero que essa iniciativa continue a propiciar frutos e que resultem em maior respaldo municipal ao desenvolvimento das redes de telecomunicações. queria encerrar por aqui, sei que temos um evento longo pela frente e, novamente, concluir lá também o Teleco e o SintiTele Brasil pela essa iniciativa. Um abraço aí a todos.